Criaturas minúsculas e estranhamente adoráveis chamadas tadígrados são um dos organismos mais resistentes da Terra. Os tadígrados, que talvez seja o mais conhecido como urso d'água por causa de seus corpos roxonchudos, pertencem a um grupo bastante resistente de micro-organismos que podem prosperar em ambientes ortis inadequados para a vida. Para sobreviver, eles espreme a água de seus corpos e rolam em bolas desidratadas, conhecidas como tonéis. Enquanto estão nessa forma, o tadígrafo pode sobreviver nos ambientes mais inóspitos, até mesmo o vácuo do espaço. Os cientistas esperam descobrir o que torna essas pequenas criaturas quase indestrutíveis. Eles realmente são pequenos, variam de 100 a 1000 microns de tamanho, tão pequeno quanto a altura de uma folha de papel. E aí